Música Angelo, qual é a novidade hoje para a colheita do milho em Mato Grosso? Bem, a colheita do milho está chegando próximo do fim, já são 95,5% da área já colhida e essa colheita tendo para a semana que vem a gente praticamente finalizar ela. Isso é um desempenho normal em comparação com a safra passada? Sim, é um desempenho normal, ela está um pouquinho atrasada em virtude de ela começou um pouco atrasada os problemas no plantio do milho, mas ela é considerada normal para esse momento. Então, está bem tranquilo, em questão da colheita, Mato Grosso está normal. Quanto à comercialização, alguma alteração? Sim, a gente teve novos dados agora de comercialização, são 58% já comercializados, então teve uma evolução. Essa evolução que teve, ela foi 95% da evolução que a gente teve, ela foi em cima dos leilões, ou seja, a comercialização que ocorreu no mês de julho, ela se deu em cima dos leilões. Então, se não tivesse leilões da Conab, ia ficar bem complicado, em virtude desse preço muito baixo. A gente tem um preço aí em média, mesmo com esses novos leilões, teve um aumento em comparação com a semana passada, então a gente está fechando em torno de R$11 o preço, mas se não tivesse sido os leilões, a gente não teria, teria muito pouco comercializado. Então, ajudou muito, porque são 95% que foram comercializados em cima dos leilões. Como é que fica, então, a exportação nesse cenário? Bem, as exportações do mês de julho, elas foram reportadas em 733 milhões de toneladas no Brasil, isso. E Mato Grosso, ele vale a 60% desse valor, quase 60%. Então, 430 mil toneladas saindo aqui de Mato Grosso, já começando esse aumento das exportações, devido, claro, à colheta que está quase no final. Mato Grosso, ele vale a 60% do mês de julho.